Olá, meu nome é Yasmin, sou do oitavo ano A da Escola Geral de Ciclinhos em Santos e hoje eu vou falar um pouco sobre o meu projeto. O meu projeto se baseia de um hospital renovável que tem sua própria rede de tratamento d'água e utiliza as energias eólicas e solar para o seu funcionamento. Aí vocês me perguntam, como assim um hospital pode ter sua própria rede de tratamento d'água? Então, toda água que é utilizada no hospital vai diretamente para uma caixa d'água onde ela recebe todo o seu tratamento, todos os produtos que são precisos para que ela fique própria para o consumo. Depois disso, ela vai para outra caixa onde ela é armazenada e fica lá até que alguém precisa dela. O Hospital Milha Câmara de Afogados, ele falou em nota que mensalmente ele gasta cerca de R$ 26.994 com a energia hidráulica, ou seja, por ano ele gasta R$ 323.928. O que se a gente para para pensar é um custo muito grande assim e que poderia ser evitado com a instalação da energia solar, que além de ser uma energia pura, limpa e que não afeta o meu ambiente em nada, também é bem mais barata. A energia eólica seria uma adaptação não só para o hospital, mas sim para afogados. Essa energia é uma energia limpa, que se renova todos os dias, que não prejudica o meu ambiente e sem contar que nenhuma das duas emite gases que contribui para o efeito estufa, o que se a gente for parar para pesquisar é uma coisa muito boa mesmo. Então, as energias solar e a eólica seriam uma adaptação muito boa para o hospital. Elas seriam implantadas ou no hospital ou então na construção de um novo hospital com todas essas coisas que eu falei, o que seria um grande avanço para a afogados, não é? Eu acho que esse projeto é uma coisa que dava sim para ser implantada aqui. Não seria uma coisa difícil de acontecer, seria uma coisa bem fácil. Daria sim para afogados crescer com isso, com certeza. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu pensei muito feliz nesse projeto, pensando em ajudar o meu ambiente de uma forma que não teria tantos gastos e que contribuísse para ele. E foi isso. Muito obrigada e tchau. Tchau.